O goleiro Daniel deu sinal que não estava em tarde inspirada. Lançamento em profundidade, Daniel deu um chutão, a bola bateu e o Willian quase sai o primeiro gol. Lembram do que falei sobre a tarde pouco inspirada do goleiro Daniel? Pois é, o Willian cobrou o escanteio, o goleiro tentou dar um tapa na bola, que bateu no travessão e terminou no fundo do gol. Central 1 a 0, com direito a comemoração inusitada. A chance de empate do Tigres parou na defesa do goleiro Bill, que colocou para escanteio o chute de Darley. O central buscava o segundo gol, Júnior Legrão lançou, o Willian fez o giro e quase marca o segundo. Depois foi a vez do Tigres tentar o empate, Andrezinho bateu falta, o capitão Júnior Legrão cabeceou contra o seu próprio gol, Bill salvou o central. A melhor chance do Tigres no primeiro tempo foi com Giovanni, o atacante tirou a bola do goleiro Bill, Michel salvou em cima da linha aquele que seria o gol de empate do Tigres. O primeiro tempo terminou com a vitória do central por 1 a 0. O primeiro tempo terminou com a vitória do Brasil.